O blog Jackson André está aqui com os representantes do jogo amistoso aqui da Vila Pernambuco. Essa é a sexta vez que os meninos aqui se encontram para fazer esse jogo de confraternização. E vou deixar a palavra aqui com o Marquinhos, que é um dos representantes, para falar sobre esse evento. A gente fazia para algumas pessoas carentes, mas com esse ano de Serra do Velho, para todo mundo bem, graças a Deus, né? Não é meu parceiro? A gente fez para todo mundo, para a galera. Um jogo na verdade que ninguém sai perdendo, todo mundo sabe o que é. Eu não gostei, né? Mas meu time felizmente meteu seis no time desse cara, seis a dois. Mas felizmente a gente fez dois, peraí, não pode terminar não. A gente fez dois em vocês, jogando quatro a menos, aí quatro a menos isso não é. O jogo é jogo. Meu parceiro Romão vem aqui? O jogo infelizmente aí deu, não, 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 dessa vez foi a vitória deles. Já vem a Anapeia faz um bocado de ano. O ano passado para a gente. A sexta edição já, mas nós vem da vantagem, mas isso aí é, não é o que acontece. É meu parceiro Jackson, mas só pedimos uma vez. Eles só ganharam essa vez, viu? Só pedimos uma. Nós ganhamos quatro, e vocês só um. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, nosso amigo Jackson, Roura. Toda a galera que for agradar, ajudar aqui a gente com esse evento. A gente correr, chegar, brincar, terminar na amizade, agora vamos comer o feijãozinho, galera. É isso aí, eu agradeço também a vocês aí que estão fazendo esse evento. E se Deus quiser o próximo ano aqui a gente estará de novo aqui presente. Valeu! E aí